A minha primeira corrida, a meia-maratona internacional do Rio de Janeiro, em 2003. Fiz em 1 hora e 58 minutos. A minha primeira corrida, com 62 anos. O começo da corrida foi uma brincadeira surgida que fizeram comigo. O meu trabalho numa creche, colégio, que alugava salão. E eu ficava na rua, correndo pra lá e pra cá. Naquela época não tinha a guarda municipal pra invadir os carros. E eu corria de ponta a ponta aquela rua, tomando conta dos carros, pra lá dar um roubar. Falaram que eu ia correr em cima de uma meia-maratona em 2003, que eu ia ganhar do gelinho. E eu fui correr. E daí pra frente, eu cimei de treinar. Fiquei no aterro do Flamengo, tinha uma menina, de vez em quando ela tá correndo. Aí tive tênis, quando ela não tá bem assim, o tênis fica descalço. Aí eu olhei e disse, pô, se ela corre descalço, eu também vou correr. Aí comecei a correr descalço, comecei a ganhar. Aí a chegar em primeiro, fazer 21 quilômetros, 1 hora e 40, 1 hora e 42. Se eu comecei a correr com uma garota, é que ela é deficiente visual. Aí o Orelo, olho de vidro, levou o Juscelino ao meu encontro, no dia que eu tava treinando com a Carla. Ele é uma figura sensacional. Ó, ele tem 38 anos, teve 74. Eu mantenho esse ritmo com ele. Não é que eu queira correr com ele. É porque Deus me escondeu. Deus me escondeu, eu passei a luz, a visão dele nas corridas. Eu sou o Chico Aico, que corre maratona descalço.